Vamos imediatamente ao Rio de Janeiro, lá está o nosso repórter Rodrigo Viga, vamos tratar de vários assuntos, né Viga? Mas pra começar, eu queria que você nos dissesse como estão os preparativos para o Carnaval do Rio de Janeiro, talvez um dos mais conhecidos do mundo, a festa por aí, já começou, Viga? Ah sim, rapaz, boa noite pra você, Daniel, boa noite pra você, Lívia, pra nossa bem-despectadora internauta da Jovem Pan. Aqui sempre tem festa, né, se dá um empurrãozinho aí, rapaz. O negócio fica terra, fica mega, 20 blocos saindo hoje, quase 250 até a quarta-feira de cinza. Agora o Carnaval começa antes da data oficial e só termina no próximo domingo com mais blocos desfilando na Marquês Sapucaí. E é claro, na cidade do Rio de Janeiro, é claro, tem o desfile das escolas campeãs na Marquês Sapucaí. O Carnaval oficial aí da elite de São Paulo começa hoje, né, e aqui no Rio de Janeiro é de domingo para segunda, e de segunda para terça-feira, seis escolas de domingo para segunda e outras seis de segunda para terça-feira. Cidade repleta, abarrotada, lotada, taxa de ocupação, números atualizados aí na rede de turismo, 92%. Rodoviária Novo Rio deve ter uma movimentação de meio milhão de pessoas, muita gente também nos aeroportos. Aqui no Rio de Janeiro o pessoal também gosta de ser superlativo em tudo, né, Daniel, Lívia, 20 espectadores internauta da Jovem Pan. Então, estou dizendo que é o Carnaval dos Carnavais, o maior de todos os tempos. O que a gente pode dizer é que talvez seja o primeiro do pós-pandemia de Covid-19. Muita demanda reprimida, muitas frustrações nos últimos anos, muita tristeza com as mortes. E agora tem gente aproveitando para extravasar, pular e curtir, e não faltarão oportunidades por aqui, companheiros. E agora tem gente aproveitando para extravasar, pular e curtir, e não faltarão oportunidades por aqui, companheiros.